Setembro Amarelo, o mês de valorização à vida. Você vai saber mais sobre essa campanha a partir de agora. Mais Buritis é um oferecimento Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Odonto Company, Ótica Vemos e Posto Montrelato. Nós estamos aqui em frente à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Buritis e nós vamos conversar agora com a Catarina e ela é coordenadora do NASF aqui em Buritis e vai falar um pouco mais sobre essa campanha especial do mês de setembro. Bom dia, Catarina. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, nós estamos realizando durante todo o mês de setembro campanhas de valorização à vida, de cuidados à saúde mental. Um tema muito importante que a gente vai trabalhar e desenvolver esse ano é quem cuida também precisa de cuidados. Todos da área da saúde, da educação, pais, familiares, os adolescentes, todos precisam ter essa consciência de que a saúde mental é o ponto principal que a gente tem que cuidar da nossa vida. Não só a saúde física do corpo, né? Porque a mente é o nosso guia. Se ele está desregulado, está disfuncional, consequentemente o restante também vai gerar algum problema, alguma consequência. A gente tem passado momentos difíceis, principalmente depois da pandemia. Muitas pessoas acabaram tendo que procurar psicólogos para ajudar a viver. E aqui em Buritis, como que funciona esse atendimento à saúde mental? Pois é, agora, nesse período pós-pandêmico, nós aumentamos, a Secretaria de Saúde aumentou o número de profissionais da atenção básica e também da atenção secundária. Nós temos quatro psicólogos atendendo a todas as unidades básicas. Temos uma na equipe rural, que atende todas as localidades da zona rural também. E o centro de reabilitação possui três profissionais da área da psicologia atuando. E a gente tem também o PSF do centro e do Taboquinha com o plantão noturno. De terça a quinta, está tendo atendimento psicológico de livre demanda. Então, se você sente a necessidade de ter um acolhimento, de conversar, de desabafar mesmo, de conhecer como funciona o atendimento psicológico, essas duas unidades estão funcionando no período noturno, das seis e meia às nove e meia, e está todos os dias, de terça a quinta, com um profissional de psicologia para atender. Então, esse mês de setembro vai ter várias ações que serão realizadas aqui em Buritis, nesse mês de valorização à vida. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas ações que serão realizadas, Catarina. Pois é, a primeira ação que nós vamos realizar, que vai ser a abertura, vai ser no dia 1º de setembro, é a nossa primeira caminhada municipal em valorização à vida. É uma caminhada tanto para profissionais quanto para a população, vai ser aberta ao público. Nós vamos estar em concentração na Praça da Kazeng, a partir das sete e meia da manhã, de onde sairemos até a Praça 7 de setembro, encaminhada com faixas de orientações, com profissionais junto, e lá na Praça 7 de setembro serão realizadas atividades com todos os profissionais da área também. Então, tá aí, participe desse mês de valorização à vida. Então, essas são as informações aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria deixar um espaço aberto para você, Catarina, para você deixar uma mensagem às pessoas que estão passando por uma dificuldade, nesse momento, estão nos acompanhando aqui pela Rádio Clube FM e pelo site Mais Buritis. É, para você que está passando por algum momento de dificuldade, que sente que precisa conversar, sente que não está legal, né? Não tenha medo, não tenha receio em procurar ajuda. Os profissionais, eles estão aqui para receber vocês mesmos. Busca o seu PSF, busca a Secretaria de Saúde, busca o atendimento noturno. Se você tem receio, se você tem dúvida, vem conversar com a gente, procurar um profissional que você vai se identificar, que vai te atender, vai te receber com todo o acolhimento e todo o carinho possível.